Salve, salve a todos! Seja bem-vindo ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou falar sobre o cartão de confirmação de inscrição. Pra que serve? Quando sai? Quando que você já vai poder baixar o seu? Será que já pode baixar? Vou explicar tudo aqui nesse vídeo. Lembrar que eu tô com a super preparação da parte matemática básica, financeira, estatística, tudo arrumadinho aqui no canal, do jeito que cai na prova, tá certo? Então se você não quer perder tempo estudando aí por coisas que às vezes nem caem, quer ir direto realmente naquilo que tá no seu edital, o link tá aí na descrição, beleza? E também eu tô com a preparação do concurso dos Correios, tá? Quem vai fazer esse concurso, o link tá aí na descrição pra gente já começar aí a se preparar pra esse concurso, tranquilo? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo! E aí, pessoal, vamos falar sobre cartão de confirmação de inscrição, tá? Pra que que serve o cartão de confirmação de inscrição? Primeiro, que ali vem todas as suas informações, não só as suas informações interessantes pro concurso, mas também o local de prova, horário, se vai ter alguma necessidade especial, se existe alguma orientação por parte da banca que você precise ter no dia da prova e não foi avisado no edital, então eles colocam ali no cartão de confirmação de inscrição, pode ser algo assim de última hora que eles não tiveram como prever, então vai vir no cartão de confirmação de inscrição. Por isso é importantíssimo, porque é como se fosse uma parte do edital com todas as suas informações, toda a organização do concurso, tá? Mas não fica só aí. Por quê? Porque lá no edital diz que você só entra pra fazer a prova se você estiver munido do cartão de confirmação de inscrição. Então corre o risco, eu sinceramente nunca vi em concurso nenhum acontecer isso, mas tem no edital e no dia que eles quiserem colocar isso em prática, eles colocam. Você só faz a prova se você estiver munido do cartão de confirmação de inscrição, Então não só isso, outras coisas que depois eu vou fazer um vídeo só dizendo tudo que você precisa levar no dia da prova, tá certo? Cuidado, tem coisas ali que podem lhe eliminar. Depois eu vou trazer um vídeo aqui só sobre o que você vai precisar pra sua prova. Então o cartão de confirmação de inscrição é uma dessas coisas que você precisa levar no dia da prova. Além de que você não vai poder trazer a prova de volta, tá? É, a prova vai ficar lá com a banca, então ninguém vai poder trazer essa prova. A prova vai ficar lá. E como que você vai saber as suas respostas, as questões que você acertou pra ter o gabarito, né? Ter uma noção como é que você foi na prova? É justamente no cartão de confirmação de inscrição, no verso dele, que você vai conseguir anotar as suas respostas. Aí tem gente que às vezes imprime nos papelzinhos pequenininhos. Eu recomendo você imprimir até num papel um pouco maior, pra você poder escrever bem, né, ali o seu gabarito, não ficar uma coisa toda amassada ali, toda juntinha, tá certo? Logo, o cartão de confirmação de inscrição é importantíssimo. E você ainda não consegue imprimir ele, tá? A partir do dia 19 de abril é que vai poder começar a imprimir esses cartões, é quando vai estar disponível, tá? Com todas as informações que eu citei aqui. Você imprime ele, depois eu faço até um vídeo como imprimir e tudo mais, caso você esteja com alguma dúvida ou tem alguma dúvida, já deixa aí nos comentários, que eu faço um vídeo só pra falar sobre esse processo aí, que é importante e pode fazer até com que algumas pessoas percam sua vaga sendo eliminados, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu tentei trazer tudo que é importante em relação ao cartão de confirmação de inscrição nesse momento, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal, todo mundo que tá aí no nosso curso de matemática financeira e básica. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Você que tá acompanhando vai conseguir a sua aprovação no concurso do Banco do Brasil. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima, valeu!